Música Olá pessoal, meu nome é Daniel, tenho 14 anos e faço parte do Projeto Vem de Vida há 9 anos. Desde sua criação, o Projeto Vem de Vida atende crianças, adolescentes e jovens comunitários da zona rural do CAC. Meu nome é Dandara, no Projeto tem aula de capoeira, música, dança, aí tem circo, teatro, esporte e muito lazer. Me chamo Felipe e participo de diversas atividades esportivas que nos ajudam a melhorar o nosso corpo e a mente. Música Me chamo Clara, tenho 11 anos. Na oficina de informática, usamos o computador e suas ferramentas. Música Oi, me chamo Yasmin, tenho 10 anos, faço parte da oficina de reisar junto com o Mestre Lido e mantemos viva a nossa cultura. Olá, meu nome é Maria Clara, tenho 11 anos, 10 mil e 10 anos. Eu participo do Projeto Vem de Vida, onde eu aprendi meus direitos e deveres de cidadão. Meu nome é Matheus, tenho 14 anos. Na autoescola aprendemos sobre a importância de uma alimentação saudável. Música Olá, sou a Rita, tenho 10 anos. Eu participo da oficina de circo e desenvolvo a arte de malabares, pirâmides e pernas de pau. Música Música Em 2017, tivemos muitas alegrias e conquistas que queremos compartilhar com vocês. No sertão do Ceará, crianças e adolescentes estão protegendo tradições locais com o apoio do Criança Esperança. Meu senador, eu vou te dar um seguimento. Eu vou passar o navio pelo vento. Meu senador, sim. Conhecido no Brasil e no mundo como o Mestre Cirilo. Nossa Senhora é nossa defesa. Sou mestre da cultura popular. O reisado é uma dança que vem da tradição. É uma tradição que aqui, olha, é uma dança que você vai, vai, entra na igreja, dança na igreja, aniversário, renovação. Em praça, se a gente precisar, tem o dia de reis, que é o dia 6 de janeiro. E o Criança é conhecido como a capital da cultura. E a gente tem que manter nossos grupos, manter nossa tradição. Se eu fosse a banda da lua, eu viava do sul para o norte. Não, isso aí é uma dança que façam para a gente, porque eu estou repassando. Meu sentido é repassar, porque ninguém sabe até quando vai, né? E a cultura popular é uma das coisas que ninguém pode deixar morrer, não pode deixar se acabar. Nós temos que avivar ela para ela criar raiz. Tem que aguar todo dia, tem que criar raiz. Eu me engajei na cultura popular, eu tinha 9 anos de idade, de veto desse tamanho. E estou com 62 anos, eu não abandono, não. Só quando eu, um dia, Deus me chamar, mas enquanto não, eu estou de pé. Este sábado é dia do Criança e Esperança. Nas últimas três décadas, as doações de milhões de brasileiros beneficiaram mais de 5 mil projetos sociais em todo o país. Um deles é o Verde Vida, no município de Crato, no interior do Ceará. Olá, pessoal. Está começando a Comunidade em Ação. Bem, ouvintes, a Rádio Cajarana é uma iniciativa do Verde Vida e um elo muito forte de comunicação em nossa comunidade. Eu vi lá o equipamento da Rádio Cajarana todo em parada e a gente queria saber se a gente não poderia levar para a capela e usar na capela, tipo, com transmissão só para a missa, só para o texto. Eu não tinha conhecimento nenhum de rádio, né, até então. Só ligar, desligar e falar os recados. Nunca fui muito bom, assim, de falar, nem nada, nem rádio. Eu achava que fosse mais só isso. Aí eu trouxe para cá, porque aqui fica aberto para todo mundo, é aberto para a comunidade. O projeto trabalha mais nesse sentido, de que as crianças cresçam, vislumbrem possibilidades profissionais. O foco maior é que a gente formar cidadãos conscientes do seu papel dentro da sociedade. Eu estou pensando em terminar o ensino médio e fazer jornalismo. É um retorno maravilhoso que só dá coragem a gente continuar. Gente, no sertão do Cariri, no interior do Ceará, um projeto que tem o apoio do Criança Esperança, está conseguindo tirar da rua crianças e adolescentes também. Com as doações deste ano, a ONG pretende realizar ainda mais sonhos. Eu visitei o Verde Vida há um tempo desse, e eu vi um banner bem grande que dizia assim, Verde Vida, um horizonte para crianças, jovens e adultos. Acho que era mais ou menos assim. Até eu olhei para o menino e disse, realmente é. Porque talvez o Verde Vida tenha tirado muitos jovens da bagaceira, da vida mundana, de desgraça. Então eu acho que foi realmente, para mim, um novo horizonte, uma nova visão de vida. O que eu aprendo com eles, talvez seja muito mais do que eu ensino. Essa reciprocidade. A simplicidade deles de olhar o mundo de uma forma ainda muito ingênua, que a gente acaba perdendo e você começa a vislumbrar. Isso nas crianças, que a gente pode olhar as coisas, as pessoas e o mundo com a simplicidade, com uma certa ingenuidade. Se, gente, isso ainda existe. A gente ainda pode confiar no outro, que é tão difícil hoje. E aqui a gente ainda encontra isso. Eu procuro sempre o dom de cada um. Antes de começar esse projeto, as pessoas se escondiam atrás das aves, e as crianças, quando iam atrás da mãe, atrás das aves. E hoje em dia elas têm um microfone. E até a próxima. Tem uma tela para pintar. Tem um computador. Tem um caderno, um lápis. É onde eu desenhava muito. A minha mãe me recomendou a eu fazer um curso, para quando eu crescer, eu sou uma pintora, para realizar meu grande sonho. É uma alegria, sabe? Passar o pouquinho que eu sei, porque eu não vou dizer que eu sei muito, porque eu ainda estou aprendendo, né? Eu aprendo com os meninos. É um ensinando o outro. Pessoas perguntavam por que eu deixava de cuidar da minha vida, para cuidar dessas crianças, mas não era previsto para ser assim, da minha vida. Eu não entendo. Eu só sei o que eu faço e não sei por que não. Porque o futuro está na mão deles, né? E a gente só está só em tornozinho. E a gente só está em tornozinho. Pessoal, esse foi o nosso assunto de 2017. Tchau! Tchau!